É isso aí, serão oferecidos três cursos, auxiliar de pedreiro, armador e carpinteiro. Eu estou com o Flávio Pires, que é o líder da obra da doutora aqui em Governador Valadares. Olá Flávio, tudo bem? Fala pra gente quantas vagas são e como são, como é que as pessoas podem fazer as inscrições. Isso, esses cursos serão disponibilizados 210 vagas inicialmente, é uma parceria da Fundação Renova com o Senai de Governador Valadares. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 20 até o dia 3 de julho e o início das aulas em 9 de julho de 2018. Quem pode participar desse processo seletivo? Qualquer pessoa maior de idade, 18 anos, homem ou mulher, interessados em fazer uma progressão de trabalho. Somente para candidatos de Governador Valadares? Governador Valadares e região, né? E quem participar desses cursos, pode ser contratado para a obra da doutora? Não necessariamente. Esses cursos capacitam o profissional a buscar emprego em qualquer grande consultora, qualquer obra, não necessariamente na Fundação Renova. No caso das obras da doutora, também vão ser necessários ocupar vagas nesses cursos. Então, aqueles que fizeram o treinamento, o curso de capacitação e quiserem encaminhar o currículo ao UAI, poderão ser aproveitados nas obras que vão iniciar a partir do mês que vem. É, falando em adutor, as obras são a partir de dia 13, né? Por que é que houve um adiamento? Elas estavam previstas para este mês e vão para o mês de julho? A princípio não houve adiamento, mas é um entendimento. Na realidade, ela começou as obras para nós, ela já começou em junho, com a assinatura do primeiro contrato, que é da supressão vegetal. Então, começam a fazer as mobilizações, mas a comunidade só vai ver início de obra em julho. Então, por isso que a gente efetivamente coloca 13 de julho, que é quando vai entrar o nosso pessoal de campo, pessoal de diálogo, a comunicar com todas as famílias e residências que estão no caminho, que vão ser atingidas ou vão participar de alguma forma nesse caminho da doutora. Existe um prazo, depois que ela começar, um prazo para terminar? Sim, o prazo final da obra é o primeiro trimestre de 2021. São os três primeiros meses onde a gente está fazendo a operação assistida para entrega ao SAI. Nós vamos capacitar o SAI para poder fazer a entrega da doutora para o SAI de Governador Valadares. Tá certo, Flávio. Muito obrigada. Então, os interessados aí podem acessar também o site da Fundação Renova para pegar mais informações.